Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre juros compostos. Então acompanha aqui comigo pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre empréstimo pessoal. Já ouviu falar sobre isso? Acredito que já ouviu falar. Não devem ainda pessoal ter passado por uma situação na qual vocês precisaram solicitar um empréstimo, mas é sempre bom a gente estar atento e já conhecer um pouquinho sobre isso. Então empréstimo pessoal. O cálculo de juros do empréstimo pessoal segue a regra de juros compostos, considerando juros sobre juros. Então pessoal, quando a gente necessita fazer um empréstimo pessoal, a taxa de juros cobrada nesse tipo de empréstimo, nesse tipo de investimento, de situação, é o juro composto. Ou seja, onde se aplica juros em cima de juros. Qual é a diferença professora entre um juro e o outro? Então nós temos o juro simples e o juro composto. O juro simples, a taxa incide sempre sobre o valor inicial, aquele que eu emprestei. Enquanto que no juro composto, a taxa é sempre calculada em cima do valor inicial mais o valor dos juros cobrado no mês anterior. Ok? Um exemplo aqui para ficar clara essa situação pessoal. Vamos supor que a gente esteja solicitando um empréstimo e a gente vai pagar 3% de taxa de juros em cima do mil reais que eu vou solicitar emprestado. Então aqui está a situação pessoal. Mês 1, 2 e 3. 4. Poderia continuar durante quanto tempo eu quisesse. Capital, mil reais. Juro, 3% de mil. 3% de mil, 30 reais. Somando o juro mais o capital, eu tenho um montante de mil e 30 reais. Esse montante atualizado passa a ser o meu capital para o segundo mês. Então no segundo mês pessoal, eu já estou devendo mil e 30. Sobre esse mil e 30, incide uma taxa de 3%. Então 3% de mil e 30, 30 reais e 90 centavos. Somando os dois valores, eu passo a ficar devendo no segundo mês mil e 60 reais e 90 centavos. Para o próximo mês, esse valor, que era o meu montante, passa a ser o meu capital. E sobre esse valor, novamente vai incidir a taxa de juros de 3%. E assim pessoal, sucessivamente. Ok? Juro composto. Então, essa é a modalidade de juros que é cobrado quando a gente faz, solicita o empréstimo pessoal. A fórmula para o cálculo pessoal é essa daqui. M igual a C vezes 1 mais I elevado na T. O que significa isso? M é o montante. O valor que eu vou pagar no final, correto? C é capital, o que eu solicitei emprestado. I ainda se refere ao 100%, ao que eu solicitei emprestado, mais a taxa. A taxa sempre aparece pessoal em porcentagem, 2%, 5%, 3% e T é o tempo que eu vou levar para concluir esse empréstimo. Conhecendo essa fórmula pessoal, conseguimos calcular o montante de qualquer juro ou então a taxa, o tempo, depende da situação. Vamos resolver um problema aqui pessoal. Bruno precisa fazer um empréstimo pessoal. Para isso, pesquisou algumas instituições financeiras e decidiu pela que oferece a menor taxa de juros. Ele emprestou R$ 5.000 e irá pagar em 24 meses. Sabendo que a instituição escolhida cobra um juro de 1,22% ao mês sobre o regime de juros composto, qual o valor de cada parcela e qual será o total de juros que Bruno irá pagar? Então, muito simples. Basta a gente substituir na fórmula do montante, do juro composto pessoal. Então, substituindo pessoal, primeiro organizamos as informações. Capital R$ 5.000, a taxa 1,22% que equivale a 0,0122 ao mês e o tempo 24 meses. A fórmula M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado na T. Capital R$ 5.000, a taxa 0,0122 elevado na 24. Resultado dessa soma, 1,0122. Esse valor elevado a 24 potência dá um número que a gente multiplica pelo R$ 5.000 e resulta no montante de R$ 6.689,01. Precisamos descobrir quanto ele vai pagar de parcela. Se eu conheço o total que ele vai pagar, eu divido pelo número de parcelas que ele solicitou, 24 vezes. E eu chego num valor aproximado de R$ 278,71. Quanto ele vai pagar de juros, pessoal? É o valor do montante menos o que ele solicitou. Então, nesse caso, R$ 6.689,01 menos R$ 5.000,00, que resulta no juro de R$ 1.689,01. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre juro composto, empréstimo pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até breve. R$ 6.689,01.